Fala galera da MáximoCoop, tudo beleza? Pessoal com a Zeva lá dentro, estamos no DOOM Closed Beta aqui Anormal da Multiplayer, estamos no Team Deathmatch aqui com o nosso amigo Yanavatari Yanavatari que é o boneco branco com vermelho, eu sou o boneco cinza com azul e com preto Rapaz... É, dá pra ver isso Dá pra ver ali, passa o mouse por cima dos rapazes ali do lado Olha só, nem te aviso Cada um tem o seu bonequinho aqui, a gente pode inclusive customizar né Olha só Tem 3 tipos de loadout, que é o loadout Assault, que vem com uma Rocket Launcher e uma Plasma Gun em uma Frag Grenade Tem o Sniper, que é o Vortex Rifle com uma Super Shotgun e um Personal Teleporter Tem o Ambusher, que é o Heavy Assault Rifle com Super Shotgun com Frag Grenade What?! E temos esses... Olha só rapaz, pré-brasileiro rapaz Esses Hack Modules aqui, que eu não entendi ainda como é que serve isso Vixe Maria, tá cheio de brasileiro Ih, essa partida vai dar BR Fala aí Jão, tudo beleza? Temos aqui a customização, que a gente pode customizar tudo aqui conforme a gente vai ganhando as partidas Temos o pano level Como vocês estão vendo aqui Ah, dá pra tirar o zoom Olha só, se tu tirar o zoom, a gente vê que a gente tá usando um tênisinho Ah é? Tô equipando aqui A gente usa um tênis E vamos lá pro mapa infernal Olha só Mapa do Capiroto rapaz Esse Doom aqui a gente tava comentando aqui entre a gente Ah que massa, nóis aí É Escolhi aqui a classe Só não entendi esse Hack Modules só Ui Porra nenhuma até agora Deve ser um perkzinho E assistir Deathmatch cara, parece um Quake com COD cara Seria um... um COC Quake com COD não, Doom com COD Ah é Mas a jogabilidade lembra muito Nossa, olha o sangue correndo nas parede vei Não vi ninguém até agora Não vi ninguém até agora Pô, eu matei aqui tem um Matei um cara Eu matei um que tava away Mas matei Tava away e a culpa não era minha Vamos ver que que vai rolar essa porra aí rapaz Nossa, foi quase que eu matei cara O que aconteceu ai? Morreu tudo Morri cara Show enemies health Ah, esse aqui é massa Ah, Vital Signs A gente... Esses coisas ai que tu perguntou o que que era É tipo uns perkzinho Tu pega ai tu começa e consegue tipo Eu to usando Vital Signs Que pelo que ele diz ali Ele me mostra a vida dos inimigos Ah Esse jogo aqui é um jogo que tu tem que prever onde o cara vai tá né cara Porque tu tem que atirar na frente Tem que tá tipo... Dois segundos na frente do inimigo Tem que tá tipo... Opa, tu... Foi Caralho cara, meu frame ta limitado pra 30 aqui Ah, eu to enxergando a vida dos cara Aí, matei um player Alguém O que é um potential Meu frame aqui ta limitado pra 30 Gravando, parece que eu to pegando 15 de pés, cara Power Seeker, ativado Aqui pra mim ta... Só que ta dando 45, 40 Vai cair pra 37, de vez em quando Essa porra aqui gravando pesa em véi Ié, o bicho Esse bichão, ele spawna em uns lugares e o cara pode pegar. Você vai ver, é um bichão grande. Ele dá hit kill. É, rapaz, hit kill doeu nos caras aqui, velho. Todo já tá viciado, já. Só consegui matar um. Dois. Ai, toma. Ai, 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 ai. O bom é que quem tá jogando agora é só a gente recém começou. Aham. Ah, caralho. Segundo do time, cara. Tá bom. Nossa, velho. Se o frame tivesse um pouquinho melhor. Tô sentindo meio pesado aqui a mira do mouse. A minha tá pesada ao natural, já. O aranjo é frenético. É frenético. É frenético. Tô as costas, cara. Tô as costas, cara. Ai, toma, filha da puta. Esses amarelo aqui é... Munição, azul é vidro e verde é armadura. Só não entendi o spawn desses bichos grandes aí que dá pra pegar. Pois é, eu vi... Eu vi um vindo daqui. É isso. Ué, eu peguei um... É tipo um... É tipo um dinossauro seu que eles montam em cima, né? É. Peguei um negócio amarelo aqui que... Acho que é escudo, né? Armadura. Não, ele deixa o cara mais rápido. O boneco mais rápido. O verde é vida, né? Que tu falou. Não, o verde é escudo. Mas tá muito bem feito o grafo, cara. A jogabilidade tá muito boa também. Ah, me atirei lá embaixo. Aqui tem um ritual satânico aqui. Onda do time, rapaz. Todos pior. Nossa, quase que eu matei o filho da mãe. Porra, esse lag aqui tá foda, velho. Teleporte. Toma seu filho da mãe. Quer vim atrás do papai, é? Vim atrás do papai, vem. Aí, pegamos aqui. Quero vida. Ô caralho, cai lá embaixo. Mas não dá nada. Lá embaixo tinha vida. Pegamos a vida. Morreu, fatiou, passou. Pegou, não, avistou. Olha ali, torceu pra lateral. Olha só, peguei costinha. Que loucura. Pegou costinha? Peguei costinha. Fiz um teleporte louco ali. Apareci nas costas do maluco. Nossa, mãe. Olha aí, mais um. Meu Deus do céu. Olha só. Esse não fui eu que matei. Não fui eu. Ó, game room spawn. É onde spawn essa porra? Apesar de eu não saber o que quer dizer isso, spawnou. Eu acho que é aqui nesse lugar, aqui ó. Aqui eu tô, tem um portalzão gigante aqui em cima. Pois é, isso tem que ver ainda antes de spawn. Eu tô toda hora apertando o R pra recarregar, mas esse jogo não precisa recarregar. É só chegar e matar, cara. Virar e atirar. Nossa, dei uma queimar roupa no maluco aqui. Ah, roubaram meu kill, véi. Tá louco. Sacanagem. Aí fica a pergunta aí, né? O jogo vale 250 pila? Não. Nenhum jogo vale 250 pila. Dinheiro hoje em dia tá difícil. 250 pila não vale, mas o jogo é bom. Fora que esse aqui é só um modo multiplayer bem básico, só pra gente experimentar, né? Que tá na Closed Battle. Ah, certamente vai ter vários outros modos. Vai ter campanha em co-op que eles já falaram. Nossa, véi. Vida de frente com o bichão. Eu também. Acho que se o jogo fosse na base que tá os outros, tipo, 189, por aí... Digamos que na atual realidade... Seria aceitável. Mesmo assim não é barato. Eu não acho justo o preço de um jogo com 190 pila. Ainda mais... Porque o seu tempo eu comprava jogo em caixinha... Na Saraiva lá, 30 pila. Bons tempos, que não volta mais. É. Nossa, me atirei lá embaixo. Um minuto restante. Minuto restante. Toma seu pau no cu. Matei o Cuca. Aham. Eu matei junto contigo. Aham. Eu matei junto contigo. É. Ah... Mataram o Cuca. Caralho. Essa foi foda. Tô vendo o que tá acontecendo aqui. Toma! Toma, fui eu que morri. Acabou. Vencemos? Aí sim, aí eu gostei. Olha que eles pegaram mais o bichão lá que pega a vantagem, né? Eu ainda não conheci o mapa. Olha lá, fiquei aí o terceiro. Ah, rapaz, achei que eu ia aparecer ali. Olha essa arma lá. Olha a arma bem colorida. Toda colorida. Dá pra customizar a arma também, né? Ah, depois eu faço com calma. Tu pode pintar a arma do jeito que tu quiser, rapaz. Vamos então para o outro mapa. Ó, ganhamos mais dois hacks, não sei o que, gente. Aham. Ó, loadout, custom loadout 1. Desbloqueei mais uma armadura. Já sou level 20. Desbloqueei a Lighting Gun. Olha só, rapaz, agora sim, hein? Gostei desse... Desse Assault. Do Assault é o Rocket? Eu nem testei os outros ainda, vou testar agora nessa partida. É que na época de Quaker era Rocket, né, cara? Só Rocket. Tem, hein? Olha os Taunts aí, Ana, pra tu ver. Tem um Taunt do Heavy Metal, rapaz. Taunts. Tem da Dancinha Gay. Tem. Tem o do Beijinho. Tem o Beijinho. Tem o do Tchauzinho. Tchauzinho. Vamos ver o que nós temos aqui. Horns Metal. F2. Customization... Weapon. Pocket Launcher. Color. Vou testar as outras armas dessa vez. A partida irá começar em 5, 4, 3, 2, 1... Tempo! Pessoa? Ta conectando. Acho que ele deve ta pegando tipo o melhor host, eu acho. Eu não sei se o host é do próprio jogo ou se é dos player agora, eu não sei. Hã? Não sei se tem aquela coisa de migração de host, como tinha no... Se for o player, aí vai ter aqueles lag compensation e aquelas pausas pra trocar de host e o cara sair. Pois é. Mas acho que não, acho que deve ser do servidor mesmo. Vou de sniper dessa vez. Vou de assalte, cara. Porque eu matei com assalte, então eu vou de assalte. Escolhi aqui meu rack e vai ser o... Porsic. Vai ser o... Vital Signs. Olha que massa a mira do... Snap, cara. Foda. Vamos ganhar a campada! Ah, não sim, cara! Que delícia, cara! Ih, já morri. É, sniper é meio complicado esse jogo, hein, cara. Vamos jogar de ambush. Armoplating? Armoplating? Sei lá o que você fala dessa porra. Toma, seu filho da puta. Nossa, eu achei que eu tinha matado o cara, aí eu que morri. Estou com pouca vida. Vamos subir. Assalte, assalte. Caralho, cara. Esse frame caindo aqui, ele tá foda. Tomando as costas, as costas. Nossa, coxinha, 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 coxinha. Ah, filho da puta. Rock the nearest powerup of bl 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 bl, por sessenta segundos. Não sei o que quer dizer, mas vamos embora. Play Power Seeker. Esse aqui eu tô cagão. Tô cagão. É, rapaz, eu não tô indo bem com essa aqui não. Eu vou ir pra assalte, mesmo. Que é o famoso Rock Shiloucher. Nossa, o cara... Toma! Ah, matei... Nossa, que merda, tu agora toda hora tem que tá selecionando a classe? Não. É só morrer e não apertar nada. Só aperta espaços aí pra spawnar. Pode ser até eu que tô apertando muito o botão quando eu morro. Tá tudo muito quieto aqui. Tá tudo muito quieto aqui. Isso aí, valeu time. É nóis time. Isso aí. Pra eu e tudo. Nossa, perdi a arma. Não acredito. Aquela arma era um hit só, velho. É uma arma especial que dropou no mapa. Ah, bosta. Morreu pra ela. Como é que eu tô? Tô em terceiro. Não, 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 não. Tô pro player, cara. Nossa, morri pra ela de novo. Ah, agora ele trocou de arma. Acabou. Acabou os balas. Acabou. Agora eu vou te achar, seu filho da mãe. Agora eu vou comer teu rabo, seu filho da mãe. Nossa, tá todo o time vermelho aqui, cara. Isso, pula aí, otário. Isso, pula aí, otário. Morre aí. Matei. Ah, coxinha, não. Não. E o gráfico do jogo, né? O que que tu achou? Normal, cara. Não é surpreendente, mas é um gráfico bonito, né? Tá bonito, mas não tem nada demais. É. Lembra muito o gráfico do Dash, né, até, cara? Cara, esses robô aí. Tá. Acho que o Dash no Play 4 é até mais bonito. Mas a proposta do jogo, acho que não é tanto gráfico. E até porque isso aqui é uma Closed Beta, né? Os caras não vão liberar todo o poder do jogo ainda. É verdade. Bem lembrado. Que que eu saio disso aqui? Mas tá divertido, cara. Tá legal o jogo. Tá massa isso aqui. Tá difícil enxergar as coisas aqui. Como assim tá difícil enxergar? Jogar muito rápido. Tem que se acostumar. Tá. Se parar de jogar isso aqui pra jogar um BF, eu vou achar que eu tô jogando com dois frames. Vai jogar um CS depois de jogar aqui pra tu ver o que acontece. O CS é lento pra cacete, cara. Eu acho só esse rápido, cara. Porra, eu tô errando o estilo por causa do lag, cara. Qual é o botão do mid? Eu não sei, tio velho. F, F, F. Ah, F é o botão do meio do mouse. Também é. Eu tô com um bagulho amarelo brilhando em volta do meu personagem. É, porque tu tá com o negócio de correr mais rápido. e nem um... Ah, quase matei o cara, velho. Nossa, meu vestido! Eu tô fazendo carne de painel, velho. Tá um cheirinho tão bom aqui. Rapaz do Céu, eu acho que vou parar de gravar pra ir lá pedir comida. Tem que ser, tem que ser! Ah, costinha não, velho Para Aparece na frente, mano Vai atirar pela costinha Vamos perar, vamos perar Olha só, eu ouvi o bicho Puta que parê, ele vem logo em mim Eu ouvi o bicho Aí, caralho Ah, bosta Ah, velho, se eu não tivesse com esse lagzinho da mira Vamos lá, vamos lá Se vocês estiverem achando o jogo muito rápido O YouTube tem um botãozinho ali embaixo Que você pode diminuir a velocidade do vídeo Eu nem sei quais as velocidades que tem lá Acho que é 0.8 Dá para reduzir 1.2, acho Eu sei que dá para reduzir um pouquinho Vocês vão ouvir a gente Meio assim falando Meio pausado Não deu nada Outro comentário que dá para fazer, cara Que é esse Doom, cara O multiplayer aqui está lembrando muito o Quake E o Quake também é da ID, né Esse jogo é produzido pela ID É, Quake Arena Aquele que a gente jogou até É Tá lembrando aquele lá Só que ficou um gráfico bem mais avançado É, então Eu acho que se chegar a fazer sucesso esse jogo aqui Bem provável que eles façam um Quake 5, hein, cara Em cima desse Doom Aí sim vai ser louco Nossa, eu matei o cara e estava dando tiro ali à torta direito Por que eu estou vendo um cara ali? Ó, Incommon Demon Puta, eu estou longe Já pegaram Eu nem sei onde é que ele spawner, velho Já pegaram Até as kills Coma, seu filho da puta Aqui eu sou matador, caralho Falando com o matador Ah, aqui, ó Incommon Tá marcado no mapa, agora que eu vi Armadura, armadura E aí, meu jovem E o legal é quando tu mata os caras, velho É, eles dropam a armadura Aí tu consegue, é Tu consegue repor um pouco de armadura Aqueles bagulho verdes que eles dropam é a armadura Tô campeorando Pô, ninguém matou o bichão ainda, velho Nossa, um kill remaining Acabou, rapaz Porra Me matei e matei o cara ali Foi quase, foi quase Foda que está lagando aqui para gravar com o Frappes, cara Estou sentindo um peso na mira e esse jogo é rápido também para ajudar Fica um pouco Ah não, esse jogo tem que ser Fica difícil Fica muito rápido Mas o jogo está bem legal, galera Está na close de beta aí Fizemos o teste do T-Deathbat Se vocês quiserem outro vídeo Vocês deixem nos comentários aí Que a gente faz do outro modo Que tem aberto aqui para a gente Deixa eu ver qual que é o outro modo Tem o Warpath Control the moving zone to win Deve ser tipo domination E esse é o Doom, rapaz Então deixe seus comentários, seu like, favorito Um grande abraço E até o próximo vídeo Falou Falou